Olá, boa tarde pra você. Semana especial começando e a gente já deseja que as melhores energias se aproximem para a vida ser melhor a cada dia. Podemos começar falando sobre saúde e bem-estar. E um dos itens de saúde é social. Algumas situações que ainda são tabus e rodeadas de dúvidas e até preconceitos. A síndrome de Dow é uma condição que atinge 1 a cada 660 nascimentos no mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, o Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com essa síndrome atualmente. A falta de informação sobre a condição genética ainda é uma realidade que precisa ser mudada. Hoje, 21 de março, é o dia escolhido mundialmente para conscientizar e lembrar os direitos da pessoa com Dow. E o Meio de em Revista te convida a conhecer uma história de esperança, aprendizado e, acima de tudo, de amor. Uma prova que, independentemente de qualquer condição, o ser humano sempre deve esperar da vida os ensinamentos necessários para se superar. Basta acreditar. Hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Dow. Uma data criada para sensibilizar e informar as pessoas a respeito desse tema na tentativa de eliminar preconceitos. Hoje, a gente veio conhecer uma pessoa muito especial, a Princesa Sofia. E a gente vai conversar com a Dona Rosana e o Seu Paulo, que são os pais dessa princesa. A gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Dona Rosana, como foi que vocês descobriram que a Sofia tinha essa condição? Foi ainda no momento da gravidez ou só ficou sabendo mesmo quando ela nasceu? Bem, a gravidez foi toda normal. Eu não sabia nada, né? E até o momento do parto, nós só vimos descobrir após o nascimento da Sofia. Paulo, qual foi a tua primeira reação ao saber da condição da Sofia? Depois que o médico me passou que a Sofia tinha uma síndrome, e provavelmente ele falou que era a síndrome de Dow, falei para ele e falei bem assim, para mim a Sofia é normal. Logo que nós saímos da maternidade, a pediatra que nos atendeu foi bem clara, disse que deveríamos procurar pai, órgãos que trabalham com crianças especiais, fisioterapeuta, fono, geneticista e outro pediatra para fazer o acompanhamento mensal dela, né? De consultas mensais. Nós procuramos primeiramente foi a pai. É o início da nossa vida ainda, é o início da caminhada da Sofia, mas foi uma estrela que nasceu no meu coração. Parece que quem ficou emotivo foi eu. O pai ficou emotivo e a mãe ficou protetora. Rosana, a Sofia já sofreu preconceito? Não, ela nunca sofreu preconceito. Ela é bem sociável. Nós sofremos um preconceito logo que ela nasceu, que umas pessoas conhecidas perguntaram se ela ia fazer alguma cirurgia para curar. Síndrome de Down não tem cura. É contagiosa? Também não. O único contágio que ela oferece é o amor. Contagia as pessoas de amor. Não isole seu filho, não feche ele dentro de casa. Coloque ele para passear, coloque numa escola, coloque para interagir com outras crianças. Faça passeios, que vai fazer muito bem, tanto para a criança com síndrome de Down, como para as outras crianças que vão estar aprendendo com ela. O que você tem aprendido com a Sofia? Muita coisa. A Sofia traz isso para você. É uma felicidade, um amor diferente, um amor de Deus mesmo, porque só Deus mesmo podia dar uma criança tão maravilhosa como ela é. Que linda, um beijo para a princesa Sofia, um beijo para a família e parabéns por dar para a gente esse exemplo lindo, viu? Daqui a pouco a nossa conversa continua sobre o assunto que é o Dia Internacional da Síndrome de Down e a gente vai conversar com um especialista no assunto. É um minuto só. Enquanto isso, a gente curte a música dos nossos convidados, que foram super pedidos aí nas nossas redes sociais, Neto e Larissa. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso, que sorte a nossa. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Um assunto que merece toda a nossa atenção e respeito por aqueles que trabalham no sentido de quebrar tabus e mitos sobre a síndrome de Dow. É muito importante conversar com quem entende de saúde e de como podemos melhorar a nossa qualidade de vida e de quem nos cerca. Por isso, a gente convidou o neuropediatra, doutor Francisco Tussolini, para conversar sobre a síndrome. Seja bem-vindo mais uma vez, doutorão Meidim Revista. Prazer imenso, Bia. Prazer imenso estar aqui com vocês e com um tema tão bonito como é tratar de síndrome de Dow. Você viu a nossa querida princesa Sofia, não é? E eu queria então perguntar pro doutor, síndrome de Dow ou trissomia do 21, explica pra gente se isso é uma doença e como é que ocorre. Muito bem, Bia. É um transtorno genético. É uma doença que vem genes dos pais, né? Vem da mãe e do pai. E a trissomia do cromossomo 21, tri, quer dizer três, vem um cromossomo do pai, vem um cromossomo da mãe e ela tem um terceiro cromossomo pra fazer a trissomia. Então ela tem uma alteração do cromossomo 21. E esse cromossomo, nós temos o que o teu cromossomo como mãe transfere, o meu como homem transfere e a criança tem um terceiro. Nesse terceiro, 80% da possibilidade é que haja uma transmissão via o lado materno. E em 20%, essa transferência pode ser via o lado materno, pra não ficar achando que só a mãe é responsável pela síndrome genética. E a gente viu na matéria que ela descobriu só quando a princesa Sofia, né? Que a gente apelidou ela de princesa Sofia, nasceu. Doutor, é só mesmo quando nasce ou durante a gravidez? Existe algum exame ou alguma coisa que a gente possa saber? A medicina já avançou muito. Hoje nós temos com muita clareza que é possível fazer o diagnóstico dessa criança intraútero. Tem um exame simples, o ultrassom da mulher que está grávida, por volta da 12ª, 14ª semana, mais ou menos. É possível que ela tenha características no ultrassom que mostre já que essa criança tem características de síndrome de Down. É a chamada transnucência. E pode também, um bom médico fazendo um bom laudo de eletroxenografia, ele pode fazer inclusive o laudo da síndrome de Down pelo tipo de cardiopatia que essa criança eventualmente possa ter. Então o diagnóstico pode ser feito intraútero, depois se quiser confirmar de forma mais sofisticada. Mas o ultrassom é um exame relativamente barato, indolor, fácil de fazer e que nos dá um diagnóstico de forma precoce, se a família tiver interesse. Mas a 100% às vezes pode acontecer de realmente não ser detectado? É possível. Você sabe que toda vez que é alguém, um ser humano que está fazendo o exame, você não pode ter uma precisão de 100%. Mas a possibilidade de acerto, se o médico que estiver fazendo ultrassom tiver experiência, a possibilidade é muito grande. É claro que sem experiência a possibilidade diminui. E quais são as características físicas e psicológicas mais marcantes em uma criança que nasça com a síndrome? Muito bem. Então vamos imaginar que a mãe não conseguiu fazer o diagnóstico e essa criança soube na hora da sala de parto. É bom que o obstetra e o pediatra e a equipe, enfim, mostrem para a mãe, mas de uma forma amena, que a criança pode ter características de síndrome de Down. Nós, por exemplo, fiz sala de parto por mais de 15 anos. E nós, como na sala de parto, nós tínhamos a seguinte informação. Mãe, seu filho nasceu saudável e tem algumas alterações nisso que nós vamos conversar. Então o impacto é menor. Criança nasceu saudável, tem algumas alterações, vamos comentar. É diferente de dizer seu filho é Down. Isso é um choque para uma mãe que não estava sabendo ainda. Muito bem. Quais são as características que dá para observar logo ao nascimento? Aquele olho um pouquinho puxado, inclusive aquilo, quando foi citada essa síndrome há mais de 200 anos atrás, ela era chamada de mongol, porque vinha, era uma espécie, uma característica ocidental da Mongólia. Então aquele olhinho puxado, a língua meio protusa, aquela língua um pouco para fora, e a criança nasce com uma hipotonia. O que é hipotonia? É uma criança bastante mole. Você pega a perninha dela e é capaz de você levar até a boca. Você pega o bracinho dela e você quase que atravessa o corpo todo, o cotovelo. Então essa criança nasce mole, hipotônica, tem esse olhinho puxado e tem algumas outras características. Tem o cantinho do olho mais virado para baixo, que é chamado de picanto, e tem outras alterações menores, como a não ter a prega na região palmar. Ela não tem, nós temos três pregas, normalmente a síndrome de Down vem com uma prega só na palma da mão. E os dedinhos do pé, se você observar bem, o dedo, o quinto dedo, ele é afastado do quarto dedo. É uma outra característica. E uma outra bem menor, que é esse dedinho, o último dedo aqui, é um pouquinho torto das duas mãozinhas. Então são características menores que você vai vendo. Mas eu acho que o importante, Bia, é essas características e dizer aos pais. Criança que nasce com síndrome de Down tem um caminho muito bom. E você tem que afastar logo de cara se ela tem cardiopatia ou não, porque as crianças com síndrome de Down, elas vêm associadas num percentual relativamente grande de cardiopatia, quer dizer, um problema cardíaco, além da síndrome de Down, um problema cardíaco. Então a família precisa, ao receber esse diagnóstico, ser encaminhada e de forma carinhosa, como aquela mãe falou, com carinho. Dizer, olha, os caminhos são esses, tem que ter um pediatra, um geneticista, um neuropediata. Inclusive ela contou para a gente, os pais da Sofia, contaram para a gente que quando eles foram dar essa notícia, foi de forma muito brusca, chocante para eles. Infelizmente a gente trabalha com o ser humano e às vezes você não tem como preparar um ser humano para ser extremamente delicado ou não. Mas o pediatra na sala de parto, um pediatra que tem uma boa formação... Uma sensibilidade. É, uma sensibilidade e saber que se trata de um ser humano que vai ter uma vida longa, né? Hoje nós temos crianças de Down com mais de 80 anos. Então você veja que é alguém que tem uma síndrome e vai levar uma longa vida. Portanto, não estou tratando aqui de uma tragédia, estou tratando de uma criança que vai precisar de algumas ajudas durante a vida, mas que pode levar uma vida muito próxima do normal. E essas crianças, elas têm que ser acompanhadas por quais tipos de especialistas? Um pediatra, um neuropediatra, um psicólogo? Porque às vezes a pessoa fica assim, e agora, o que eu faço? Muito bem. Eu vou aproveitar, só vou fazer um cordinho na tua fala, que tem uma menininha que eu atendi, acho que antes de ontem, e eu falei que vinha para o programa, é Jennifer Cunha, uma criança que tem síndrome de Down, maravilhosa, bonita e muito ativa. Então veja aí, um exemplo bom. Então a criança quando nasce, ela precisa de um cuidado multidisciplinar. Se você nasce e não tem problema nenhum, basta que uma especialidade cuide você. Mas se tem alguma alteração, precisa que vá juntando as outras especialidades. Então a criança síndrome de Down, ela precisaria inicialmente de um bom pediatra na sala de parto. Depois uma avaliação do cardiologista, para ver se tem cardiopatia. E aí investigar outras causas. Algumas precisam fazer cariótipo, nem todas, algumas precisam, outras não. E aí você começa um bom pediatra, um bom fisioterapeuta, um bom fonoaudiólogo, uma boa psicóloga para fazer com que essa família volte à base, porque isso às vezes desestrutura no início do nascimento da criança, porque todos nós queremos ter um filho normal. À medida que você não tem, você tem um abalo na sua estrutura. E precisa que haja uma recuperação da tua estrutura, porque você ajuda a criança. Então mexendo na tua estrutura, cuide dessa estrutura para cuidar muito bem dela, e aí você vai cuidar da criança. Então se você tiver um bom fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um psicólogo, um pediatra, uma ginecista que precisa só para fazer o diagnóstico cariótico, se eventualmente precisar, de um neuropediatra, olha o neuropediatra, estou aqui com o neuropediatra. O neuropediatra, ele está presente na criança com síndrome de Down, quando ela tem a alteração do comportamento, tipo, uma criança desenvolve hipotireoidismo, a tireoide não produz todos os hormônios, e ela começa a ter um atraso muito significativo. Então é preciso que o neuropediatra ajude nesse momento. E estimular, essas crianças precisam de estímulo e fazer o que aquela mãe falou que eu achei bonito. Não guarde a tua criança na casa, leve a tua criança para a vida. E olha só como esse estímulo faz bem também. O cinema também passou a ser ferramenta de discussão e inclusão sobre a síndrome de Down. Em 2013, o filme Colegas deu um show de aprendizado sobre o olhar dos que tem Down. Segue aí o trailer do filme, que emociona com muita alegria, olha só. Stallone, Márcio e Aninha, três amigos inseparáveis. Um por todos e todos por um! Que resolveram fugir do Instituto onde viviam, em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. Eu quero ver o mar. Eu quero voar. Stallone! E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Como que a gente vai comer? A gente não tem dinheiro. Todo mundo vai comer! É uma roba! Quem assalta a loja de conveniência armada? É o quê? Estamos falando de três jovens com síndrome de Down. Em menos de 24 horas, eles já estavam famosos em todo o país. O que é que eles estão fazendo? Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles viam em muitos filmes. Você sabe onde eles foram ou não? Japão. Parcelva. Oi! Fica a dica. E as dúvidas podem ser básicas. O fato é que temos perguntas que alguém faz e a experiência pode responder aqui com a gente, né? Olha só as perguntas que o povo faz sobre o assunto para o doutor Tussolini. Vamos ver? Meu nome é Iloane, sou técnica em radiologia. Eu quero saber se é possível detectar síndrome de Down na gravidez? O doutor já falou sobre isso, né? Isso. Toda décima segunda, através da doutoração, é possível. Um diagnóstico, não de certeza absoluta, mas um bom indicativo de que possa ser síndrome de Down. Então vamos para a segunda. Meu nome é Maria do Rosário, eu sou vendedora. Eu quero saber se as pessoas com síndrome de Down, elas têm organismos mais fracos. Olha, excelente essa pergunta. As crianças que têm síndrome de Down, elas podem ter sensibilidade maior para a infecção. Elas nascem com possibilidade maior de ter otítica, infecção de ouvido. Inclusive há alguns que acham que a criança que tem síndrome de Down, ela tem perda auditiva, mas é muito mais pelas infecções de repetição e, às vezes, por um tamponamento que acontece, uma rolha que acontece na ouvida da criança. Mas elas podem ter pneumonia de repetição, elas podem ter otite de repetição e é preciso que tenha esse olhar mesmo que ela falou. Tem que ter cuidado para o lado infeccioso das crianças. Terceira pergunta. Meu nome é Paulo, sou TI. Eu queria fazer uma pergunta para o médico. Síndrome de Down tem cura? É interessante, a síndrome de Down você não cura, mas você pode fazer com que ela tenha uma melhora da qualidade de vida muito grande. Então, não é uma coisa que vai precisar de um remédio, de uma cirurgia, vai melhorar. Mas é possível que as terapias, fono, psicologia, um bom psicólogo e a família empenhada em ajudar essas crianças melhoram muito. Você vê aí os nossos atores, né, doutor? Vamos para a última pergunta. Meu nome é Jéssica Serrão, sou estudante de engenharia e eu quero perguntar se síndrome de Down é hereditária. Não, não é não. Ela tem um percentual maior. Por exemplo, uma mulher grávida por volta dos 40 anos, ela tem uma chance em 80 de ter um filho com síndrome de Down. E a população normal, as mulheres entre 18 e 35 anos, a possibilidade é 1 para 1.200, de 800 a 1.200 crianças. Então, de cada 800, 1.200 crianças que nascerem, irá nascer uma criança com síndrome de Down. E as pessoas, as mulheres grávidas perto dos 40 ou depois dos 40, aumenta o risco e muito. Doutor, eu quero agradecer, né, nesse dia tão importante. Então, a gente deixa aí a nossa solidariedade, o nosso apelo. Gente, vamos ter respeito, não ao preconceito, né, doutor? Obrigada. Com certeza, Bia. Você está prestando um excelente serviço para a sociedade, que é fazer com que as pessoas enxerguem o seu filho e as outras pessoas aceitem as crianças. São crianças dóceis, gostam de carinho, gostam de abraço. E é claro que alguns são até rebeldes. O importante é que todas recebem muita amor. Como nós todos, seres humanos, não é verdade? Temos as nossas diferenças, mas, acima de tudo, o amor, o respeito, a gentileza são sempre bem-vindos. E o grande segredo, doutor, obrigada. Daqui a pouco a nossa conversa é musical com eles que fazem o som, a dupla Neto e Larissa. Eu estava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu estava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, com canastra na hora que cai o pano. Tava o mais bobo que banda de rock, e o palhaço do circo, voz, toque. Mas ontem recebi um telegrama, era você de Iracajú ou do Alabama. Dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz. Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu papai, mama, oh mama A dupla está formada oficialmente há um mês, mas já tem muitos seguidores nas redes sociais, foram super pedidos aqui no meio dia, nas nossas fanpages, no Instagram E eles incentivam mesmo esse sucesso musical e realmente já são sucesso, né? Sejam bem-vindos Muito obrigada Estreia então no meio dia? Isso Espero que a gente dê sorte, né? Se Deus quiser, com certeza E conto, eu sei que vocês frequentam a mesma igreja, não é isso? Essa amizade veio aí da igreja junto com os pais, conta pra gente como foi o encontro de Neto e Larissa Bom, os nossos pais já se conheciam, né? Aí logo depois a gente se conheceu através das redes sociais também E depois a gente viu a coincidência que nossos pais se conheciam E através da intercessão de São Miguel Arcanjo, nossa devoção a São Miguel Arcanjo A gente se aproximou ainda mais, principalmente desse lado do gosto musical, que a gente começou tocando na igreja, como sempre, né? Olha só que legal E desde o comecinho da amizade que nós sempre estamos falando, vamos pôr uma dupla, vamos pôr uma dupla Que bom, eu fico muito feliz, assim, então o trabalho de vocês na rede social é bem intenso, né? É, na verdade a gente ainda não se apresenta, né? Nos lugares aqui em Manaus Mas a gente iniciou no YouTube, né? Com o nosso canal A gente começou lançando um vídeo e a gente agora aqui no programa E a gente vai dar o... deu com o tapé inicial e vamos ver Então dá o canal aí pra gente Nosso canal é Neto Larissa, né? Com o Ezinho É E tem um vídeo lá, já que nós postamos, exatamente há um mês E pretendemos fazer aí de 15 em 15 dias, ou então de um mês, então decidimos isso ainda E como é que hoje vocês veem a música na vida de vocês? Eu acho que vocês estudam, são universitários, trabalham, como é? Somos É, nós somos universitários, mas é o que eu sempre falo pras pessoas que me conhecem Minha paixão é música, né? O que eu gosto mesmo é disso E se Deus quiser, foi esse o caminho, vou ficar muito feliz Tá dando pra conciliar, não é? Tá, tá Aqui, espero que a partir daqui venham shows, bastante coisa boa É o que eu desejo pra vocês Voltem sempre, tá bom? Aí daqui a pouco divulgando os shows, trabalho autoral também Também É verdade, bastante trabalho autoral, então deixa o contato É, o contato é 99279359, pode falar comigo mesmo, Neto E nossas redes sociais, né? Instagram, Neto Barroncas, Facebook também Neto Barroncas Né, e o nosso e-mail também, duplaneto.larissa, arroba de e-mail.com Obrigada, eu termino aqui, vocês cantam, tá bom? Ok E o meio-dia de hoje fica por aqui, amanhã é nossa Terça da Beleza E tem muita dica super especial com a nossa consultora Alcimeia Cavalcante Que vai falar sobre transição capilar Ficou curioso? Então não perde, eu espero você, meio-dia em ponto Um ótimo começo de semana Tchau Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Tome o bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito